Hoje eu consegui um poder que me deixava imortal aqui na OneFruits Foi muito difícil conseguir esse poder e eu testei toda a sua força Então seja todos bem-vindos a OneFruits V13 Então bora lá rapaziada, porque hoje eu tenho um objetivo muito simples e concreto Até porque vocês sabem que eu consegui desbloquear esse daqui ó, o despertar haki Então hoje eu vou atrás de fazer o meu haki do armamento e da observação A primeira coisa que eu tenho que fazer é derrotar o Luffy e conseguir o chapéu de palha Porque desse jeito eu consigo trocar com o Rayling Tá, só que agora vai ser um pouco complicado né, porque o Luffy é muito forte, muito forte mesmo Mas eu já tenho aqui meu primeiro Luffy e eu vou tentar enfrentar ele Ai cara, eu tô com medo, mas vamos lá Tá, vamos tentar soltar esse daqui, meu Deus, tá, tô batendo no Luffy, tô batendo muito no Luffy Eu tenho que tomar um cuidado aqui, porque o Luffy ele é muito poderoso, tá ligado? E esse Luffy aqui, ele é um pouquinho complicado, calma, ele tá vindo pra cima de mim né Tá vindo Luffy, você acha que eu não sei? Beleza, vou mudar aqui skill e toma Nossa, acertei Nossa, ele teleportou Beleza, ele ficou tonto Galera, agora que o Luffy ficou tonto é só bater, é só bater Pô, e eu tenho que derrotar ele com a pilhagem, então eu já vou até pegar aqui ó Essa minha espada de pilhagem Nossa, olha o socão do Luffy galera O Luffy é muito forte Calma aí, eu vou tentar prender ele de novo Ai, prendi o cara errado Beleza, prendi Prendi o Luffy Pulo, solto Já era, explodiu Nossa galera, olha o dano Olha o dano Olha o dano do Luffy Nossa, o Luffy tá lascado comigo Olha isso, olha isso Meu Deus Galera, eu tô arrebentando o Luffy, cara Calma aí Mano, essa minha fruta é muito boa galera Essa fruta é a melhor fruta de todas Vamos pegar Boa Ai, errei aqui pra prender ele Prendi o Luffy de novo Pulo Jogo isso Ok Ai, agora eu acertei Nossa, ele ativou a gear second galera Calma aí que eu tenho que tomar cuidado E agora eu vou bater nele com a pilhagem Ai, ele errou aqui do rei Boa galera E eu não peguei chapéu de palha É, a vida tem dessas galera A vida realmente tem dessas Mas eu tenho outro Luffy Porém é o de um ano Ele é muito mais forte do que o Luffy normal Mas eu vou tentar derrotar ele Vamos lá, meu querido Luffy Apareça Meu Deus, ele já veio aqui com tudo Tá, prende ele Eita, eu não consegui prender ele Usou o haki da observação bem na hora Tá, prende ele aqui Nossa, o Luffy é muito forte galera Olha a vida que ele arrancou Ele arrancou quase 100 de vida meu Tá, tô comendo aqui pra regenerar Nossa, ele é muito forte Ele é bizarro Olha o haki do rei Olha o haki do rei Beleza, vou tentar bater aqui nele Nossa, já era Ele ficou tonto Nossa, agora que ele ficou tonto É só arrebentar ele Nossa, ele é muito forte Que isso, ele é muito forte galera Ele é muito forte Tá, vou regenerar Tá, vamos prender ele de novo Boa, prendi Agora vai Ah, errei a explosão Tá, mas ele tá tomando muito dano galera Mano, eu vou tentar soltar o máximo de ataque possível nesse Luffy Tá, tá tomando dano aqui Meu Deus, eu acho que ele mordeu a mão Se para ele vai ativar algum poder Tá, mas eu tô derrotando ele Nossa, eu tô batendo muito nesse Luffy Tá, ele tá tomando muito dano Muito dano Nossa, mas esse Luffy tem 8 mil de vida galera Meu Deus do céu Mas olha isso Eu consegui pegar ele no combo Ah, galera Olha que mamãozinha, mano Peguei ele no combo, cara Agora esse Luffy aqui não vai arrumar nada Mas já era Tá, tá sendo colombado E se sair eu consigo prender ele com a minha fruta Tá, agora é só ficar batendo nele Beleza, ele ativou aqui o Haki Meu Deus, ele ativou até Ô, eu peguei um chapéu de palha Como assim? Eu peguei um chapéu de palha Eu acho que ele jogou o chapéu de palha dele Tá, então só preciso pegar só mais um chapéu de palha Eu nem tinha visto, cara Tá, vamos tentar derrotar aqui esse Luffy Nossa, eu nem sei se eu peguei o chapéu Meu Deus Calma aí, Luffy Calma aí, Luffy Nossa, ele vem firme, galera Sem dó, sem piedade, mano Olha ele vindo aqui Todo lentão Vai ficar preso também Deu certo Olha ele tomando muito dano ali Nossa, errou a Gomo Tá, já fica preso aí de novo Tá preso aí de novo Tá preso aí de novo Vai só tomando Se ele ficou preso, você só vai tomar, amigo Tá, soltou Vou tentar soltar esse ataque aqui Meu Deus, soltei o ataque Olha o dano, olha o dano Nossa senhora, deu uma travadinha Ele quase me matou, meu Deus Tá, vou ter que prender ele Tá, ele tá com pouca vida, galera Prendi Agora de boa, só derrotar Meu Deus, calma, não trava, não trava Ô, derrotei E ele veio Veio o chapéu? Não, acho que não, acho que não veio É, não veio o chapéu É, eu só tenho um chapéu de palha, galera Meu Deus Depois de muito tempo procurando Eu consegui encontrar o Monkey de Luffy Só que foi uma batalha Tanto quanto difícil Até porque todo mundo sabe Que o Luffy não é um adversário fácil Mas eu precisava muito do chapéu de palha Ufa, rapaziada Consegui pegar o meu segundo chapéu de palha Agora eu vou dormir, né Até porque a noite não é dos garotos Bom dia, rapaziada Só que antes de tudo Eu tenho outra missão pra fazer E minha próxima missão É fazer a minha casa No caso eu não vou fazer Eu vou comprar a minha casa Pra isso eu vou precisar fazer esses martelos aqui Antes de tudo eu vou ter que ir lá no meu baú Pra pegar minhas caixas Opa, eu acho que achei E é isso aqui mesmo Com essas caixas aqui eu consigo minério E com os minérios eu vou conseguir comprar o meu barco Meu Deus, olha isso Eu tô ficando rico, galera Rico Boa, muitos minérios Agora eu transformo tudo isso daqui em bloco Eu consegui 5 blocos de ferro E de diamante eu consegui 3 Agora eu transformo tudo nisso daqui, ó Nesses martelinhos aqui Eu já vou aproveitar e vou fazer também tudo de belinha acumulada Até porque eu tô com muito dinheiro E prontinho, rapaziada Já vou aproveitar e vou guardar essas coisas aqui Que tão enchendo meu inventário também Porque é horrível ficar com o inventário cheio Pô, galera, eu nem percebi também, né? Eu tô cheio de point up Eu posso usar tudo isso Pra pegar mais daqueles barrils Então é isso que eu vou fazer Eu consigo fazer mais 9 Vou usar esses 9 point up Pra passar de nível E nessa eu ganho 2 barril Vou aproveitar e vou pegar mais Eu guardo esses minérios que eu não vou usar E faço mais um bloco de diamante E de ferro eu não vou conseguir fazer Será que eu não tenho nem no baú? É, eu não tenho nada É, eu não tô rico Eu tô pobre Bom, mas antes de tudo Vamos ver o quanto tá custando, né? A minha casa Porque eu tô falando isso E nem sei o preço dela Meu Deus, olha aquilo dali É melhor ir pro outro lado Não, na real é melhor eu investigar O que que tá acontecendo Opa, gotei Opa, crazy Caramba, eu ia usar um teste de poder aqui Você apareceu bem na hora, cara Nossa, não quer testar em mim, não? Cara, na real Eu até quero testar em você Mas ele demora um pouco pra carregar Esse Dai and Kai Ah, antes de tudo, contém Eu quero te fazer uma pergunta Você tá de boa aí? Como você tá? Cara, eu tô tranquilo em você Você tá bem, mano? Cara, eu tô bem É porque, tipo Vou falar pra você tomar cuidado, tá? Você tem que estar com a recompensa de 10 mil Porque... Eu tô? É, tá com a recompensa de 10 mil Então, eu tava com a recompensa de 50 mil reais E o Alexei tentou me derrotar pra pegar minha recompensa, cara Nossa, que loucura é essa, cara? Então, é que ele falou assim Ah, eu sou o Balth Hunter Tenho que pegar o seu Balth E eu citei 50 mil E eu consegui fugir dele Cara, então é melhor a gente tomar cuidado Porque se o Alexei tá caçando pessoas É que o negócio tá ficando doido, hein? Então, e ele tem que tomar cuidado mesmo Você é um revolucionário Mas eu já sou um Shichibukai, cara Caraca, Shichibukai, maluco Então... Você falou que eu podia testar em você Esse tag aqui, né? É, pode testar É porque, tipo Eu tenho essa rosquinha aqui, ó Eu vou até tirar algumas Toda vez que você comer Vai regenerar toda a sua vida Nossa, isso aqui vai ser muito útil pra mim, cara Então, é minha fruta que faz isso Caraca, que fruta que é a sua? É a Mochi Caraca, eu tô com a mera no mi, cara Uh, é massa, hein? Quer soltar o ataque aí? Eu vou testar, hein? Eu só não sei como é que eu faço pra segurar ele Segura apertado Prepara essa gank dama de fogo Nossa, é muito grande, cara Solta Cara, vai parecer muito bolado E olha aí Nossa, olha o dano também Que isso Ah, é um dano altão? Mano, tá tirando minha vida até agora Nossa, tirou quase toda a minha vida Caraca, que fruta a minha final Eu fiquei com 100 de vida E eu tenho 400 Nossa Tá, então, pelo jeito Ela foi bem forte Ah, mais uma coisa Crazy, aproveitando que você tá aqui, cara Eu tô aqui com alguns fragmentos de haki Que eu consegui derrotando o Luffy E eu queria te perguntar, cara Pra mim conseguir despertar o haki Eu tenho que craftar o despertar o haki? Sim Não, na real Ah, o despertar o haki Você consegue quando chegar Eu acho que no nível 30 Por aí, tá ligado? Ah, sim Porque tem como craftar e despertar o haki É Tem, só que não compensa Só que pra você aprender o haki Você tem que treinar por reining, tá? Cara, se é level 30 Falta poucos reais sem me chegar É, então você tá quase lá Então, ó Então vale mais a pena pra mim Você recomenda Eu ir pegar e tentar despertar o haki Do que ficar nessa Nesse negócio aqui Tipo de Ah, não Eu vou Eu vou Vou craftar e sei lá o que Não, não Nem cafita Guarda os seus fragmentos de haki Pra fazer o próprio haki Ah, então beleza Então beleza Se o Crazy for outra falada Então Crazy Pode deixar, cara Eu vou ficar de olho Nesse Alexei aí Já que Cara, ele é um caçor de recompensas Do mais maluco possível, né? Então, né Eu falo pra você tomar cuidado E boa sorte pra encontrar um reining também Valeu, cara É, eu tô zarpando Até porque a casa dele é ali E ele tá ali Sai, falou, falou Sai fora, sai fora E rapaziada Aqui na frente tem um tom Pra quem não sabe É esse maninho aqui Que vende barcos E eu quero ver o quanto tá custando Tá, o que eu quero fazer é esse Custa 8 martelinho E 30 beles acumulado Eu tenho 2 martelinho Então acho que eu consigo fazer Mais pra frente Mas não agora Então vou seguir minha jornada De achar o reining, né? Até porque O tom eu não consigo agora Então eu preciso encontrar o reining E desse jeito Eu vou ficar muito forte Tipo, muito forte mesmo Eu arrisco a dizer Que eu vou ser o mais forte do servidor Até porque eu tenho 81 mil de recompensa Tipo, é um absurdo Tá, eu já tô virando um pirata profissional, né? Só um shit bukai Ufa, foi longe Mas eu encontrei, hein? Meu modo até acabou Vou até reequipar ele Meu Deus, reining Ô, agora eu preciso comprar Me vende aí o treino de haki do armamento Agora eu vou tirar meu chapéu E também me vende o da observação, cara Aê, reining Muito obrigado por tudo Vai embora daqui, pirata Nossa, quanta ignorância Bom, é isso Então eu vou embora Eu vou treinar Bom, galera O primeiro treino que eu vou fazer Vai ser o da observação Até porque eu vou conseguir ficar imortal Por alguns segundos Bom, já coloquei o meu Rayleigh aqui Vou limpar o meu Inve E agora eu vou ativar o poder da minha fruta Venha Ai, meu Deus Toma Nossa, já prendi o Rayleigh Já só Meu Deus, eu me explodi Tá, eu tenho que tomar cuidado, galera Porque o Rayleigh, ele é muito forte Ele treinou o Luffy E também foi da tripulação do Rei dos Piratas Sim, galera O Rei dos Piratas Bom, mas isso não é motivo Para eu ter medo dele Então eu já vou arrebentar aqui, mano Ele tá com os olhos vendados Nossa, ele tem essa espada aqui Que eu tenho que tomar um cuidadinho, né, galera O Rayleigh é forte Mas toma, você tá preso Ih, não prendi Calma Toma, já toma esse dano aí, o Rayleigh Já vai tomando esse dano aqui também Já vai tomando a explosão aqui na cara Nossa, eu tô combando muito ele, galera Meu Deus, ele tá aqui embaixo Nossa, que horrível Meu Deus Ah, vou pular, vou pular Não tô nem aí Nossa, ele é muito forte, ó minha vida Tá, desse jeito aqui eu consigo lutar com ele Nossa, mas ele é muito forte Ele tá usando o haki do Rei Ele tá usando tudo pra cima de mim Ih, ele bugou Vixe E agora? Nossa, vou ter que tirar ele daqui Calma aí Nossa, agora deu ruim Eu nem tenho picareta Rapaziada, ele tá aqui tomando dano E eu não tô nem conseguindo abrir espaço pra ele Que isso Mas eu vou tentar Nossa, ele usando o haki do Rei em mim Ele continua atacando Que nem louco Rapaziada, ele tava aqui embaixo Não sei o que ele tava fazendo aqui embaixo Ele ficou lá em cima preso E desceu aqui Cara, esse Rayleigh aqui tá um absurdo, cara Eu só vou tentar derrotar ele aqui rápido Meu Deus Ele tira muito dano Meu Deus O bom é que eu posso regenerar à vontade É só ficar regenerando aqui, filho Que ele não me derrota nunca Vamos, Rayleigh Nossa Vim aqui no Mano a Mano com ele É burrice, tá? É burrice, mas eu tenho a regen da morte Então eu vou ir pra cima e não tô nem aí Olha, ele tá errando os ataques Tá ficando aqui em cima Olha que otário Beleza, já vou começar a bater nele com pilhagem Já que a vida tá vermelha Mano, desse jeito aqui é perfeito Ele bugou no bloco E eu tô arrebentando Nossa, olha o haki do Rei vindo Mas eu tô arrebentando o Rayleigh na porrada É, já era, Rayleigh Eu acho que não vai dar pra ti não, mano Eu acho que você vai ser derrotado num instante E boa, Rayleigh Muito obrigado, cara Agora, desse jeito eu posso fazer o haki da observação Vou fazer aqui minha crafting table Coloco ela no chão Aí, rapaziada Vou fazer aqui meu haki da observação E prontinho Tenho o poder de ficar imortal Agora é só ativar ele aqui, ó Haki da observação Prontinho Fica vendo como esse daqui é útil, ó Coloquei o outro Rayleigh Vou bater nele aqui Ó, ele tá me dando dano, né? Beleza Pronto, tô imortal, não tomo mais dano Já era, eu fico por 10 segundos assim Tipo, é pouco tempo, mas ajuda E ajuda muito Ó, ainda não tô tomando dano Ainda não tô tomando dano Aí, ó, comecei a tomar dano agora, galera Então vou dar uma recuada aqui só pra regenerar Beleza, Rayleigh Fica preso Vou te explodir aí Vou te prender de novo Olha isso que otário Pode usar o haki aí Pode usar, pode usar à vontade Nossa, olha isso Eu tô combando o Rayleigh Muito firme Ah, ele tá batendo? Ele tava batendo, né, galera? Porque agora eu vou ficar imortal E eu acho que ele bloqueou meu haki, hein Deixa eu ver É, ele bloqueou meu haki Nossa, ele bloqueou Então tá, então vai tomar aqui Vai tomando dano aí Esse Rayleigh com o haki do armamento Ele é um pouco mais forte do que o normal Até porque ele dá mais dano Então eu tenho que tomar muito cuidado com o soco dele Eu tenho que regenerar bastante Beleza, regenerei Agora é só bater Nossa, olha isso, velho Olha ele tomando Vou até bater aqui já com a pilhagem, né Pra dar aquele loot a mais Ai, ele é muito forte, galera Nossa, eu vou derrotar Boa, derrotei o Rayleigh E eu consegui só quatro fragmentos haki, galera Ô, esse daqui é uma vergonha Com todo respeito, cara Só quatro? Bom, mas eu vou ver o quanto de point up eu consegui E mais uma vez, meu modo acabou Tá, eu consegui fazer só três Meu Deus, galera Eu tô na beirana da pobreza E de XP, vamos ver quanto Tá, XP eu fiz bastante Eu fiz 19 Vou usar o point up primeiro E agora eu vou usar o XP Bom, galera Eu não vou conseguir comprar o barco do lavo agora Mas eu não quero ficar sem casa Então eu vou em busca de outra casa, né? Ou, na real, eu posso fazer o que um pirata faz Eu acho que é isso que eu vou fazer Pô, rapaziada Já tô vendo a casa de um humilhante aqui Ah, ele tentou me derrotar, né? Então vai ficar elas por elas, né? Vou entrar aqui E vamos ver Nada Mano, é mentira Que esse cara não vai ter um minério, galera Uh, olha isso Tanto de fruta Tá, mas aqui não tem nada também Opa, point up Pego Fragmento aqui Pego também Vamos ver aqui Uh, galera É disso que eu tô falando E ele não tem mais nada, eu acho Uh, tem sim Não, acho que esse daqui eu não vou roubar, não Vou pegar só esse daqui Ele nunca vai saber disso É, eu acho que ele não tem mais nada É, não tem mais nada Bom, rapaziada Eu tenho que sair daqui muito rápido Pra ninguém saber que eu passei aqui Calma, calma Xii, ninguém viu É isso, o rapa passou, galera É isso que um pirata faz, tá? Agora é só sair fora Beleza, eu consegui com... O quê? Só mais um martelo? Não Ah, eu não tenho bloco de ferro Pode crer Tá, mas eu quero ver o que dá pra comprar Com três martelinhos, né? Até mesmo pegando dos caras Eu não consigo fazer nada E vou aproveitar que já tem um tom aqui na frente Vamos ver Com três martelinhos eu consigo pegar Ah, um pequeno Ah, e com quatro eu consigo pegar o médio Ah, galera Eu vou tentar fazer esse spot up aqui E fazer mais um bloco de ferro, né? Até porque o médio compensa mais, né? Vamos ver aqui E boa Consegui mais uma caixa Ah, eu não sei quantos ferro vem nessa caixa Mas... E boa, rapaziada Veio nove Vou pegar aqui Faço o bloco E faço mais um martelinho Perfeito Tenho quatro Opa, Tom, meu amigo Por favor, me vende um barco? Com certeza, meu jovem Então, beleza Então, vou comprar aqui Com apenas 15 bels acumulados E quatro martelinhos E eu consegui finalmente minha moradia Bom, como eu quero ficar observando Aquele caçador de recompensa E também o Gutem Eu vou fazer a minha casa aqui, galera Tipo, acho que aqui tá perto, né? Então, tá bom Agora é só ficar segurando Que vai começar a construir o meu barco Até porque eu tenho um projeto aqui na minha mão Então, vamos lá E beleza Vai ficar pronto o meu barco, galera Tá pronto a minha casa Que isso, mano Essa daqui é minha nova casa Sim, meus loucos Vamos morar aqui agora, tá bom? E daqui eu consigo ver a casa do Alexei E eu tô com a casa bem próxima também, né? E olha, já vem tudo imobiliado, hein? Que isso? Tem até uns barril aqui Aqui não tem nada Será que aqui embaixo tem algum tesouro pra mim? Vamos ver Olha, cenoura dourada Tem uma chave também Olha, tem muita coisa, cara Que isso? Venho com brinde o meu navio Até com uma armadura aqui Gostei Gostei da minha nova casa Eu achei bem bonita E mais pra frente Eu quero fazer um navio no mar mesmo, tá ligado? Tipo, tá vendo esse marzão Que tem aqui atrás de mim? Eu vou fazer um mega navio Tipo, um navio grande mesmo, tá ligado? Mas eu tô começando a evoluir Aqui na OneFruits, hein? Cara, o Alexei tá me observando Eu acho que eu tô com um pouco medo, não, né? Mas eu tô um pouco intrigado com o que ele vai fazer, ó Ele tá ali me observando Ele acha que eu não tô vendo ele Mas eu tô vendo ele me observando, cara O que será que ele quer comigo? Bom, sei lá Mas eu vou subir aqui na minha vela, né? Eu acho que isso daqui é vela E vou ficar olhando ele daqui de cima, cara Pra mostrar quem é o pirata que manda nesse mundo, mano Porque, bom Vocês estão de frente com o próximo Rei dos Piratas Tchau Obrigado.